O deputado Vanderlei Macris, o deputado Edinho Bez. Senhor presidente, meus colegas parlamentares, quero registrar que no último sábado o governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, atendendo uma reivindicação antiga, autorizou o edital de licitação por assaltamento da SC100, ligando várias comunidades da Ponta da Barra até o Farol, naquela comunidade. O lançamento foi feito na comunidade de Laguna, no município de Laguna, na passagem da Barra, onde estive presente essa ligação assólica, que é aguardada há muito tempo pelos moradores, vai dar sustentabilidade econômica. A obra são 18 quilômetros, na ordem de R$ 22,5 milhões. E lembrando que quando exerci a função de secretário de Estado da Infraestrutura, autorizei a elaboração deste projeto com a aquecência do governador Luiz Henrique da Silveira. Parabéns, Laguna, parabéns àquelas comunidades, vai ajudar a incrementar ainda mais o turismo naquele município. Legenda Adriana Zanotto